Oi gente bom dia pilotando fogão mais uma vez e para mais uma receitinha e hoje nós vamos fazer um bolo sem farinha de trigo é um bolo de maçã eu acho que vocês nunca comeram bolo de maçã com essa combinação que eu vou fazer aqui hoje espero que vocês gostem quer aprender a fazer então vem comigo eu tenho um ovo eu vou colocar uma colher cheia de açúcar lembrando que essa colher de açúcar você pode usar a demerara você pode usar açúcar mascavo tá eu no momento não tem em casa então estou usando a comum tá então vocês podem substituir aqui eu vou colocar 60 ml de óleo e vamos bater prontinho aqui eu vou colocar agora duas colheres de sopa de iogurte natural iogurte é aquele de potinho que vocês compram qualquer marca mais baratinha porque colocar o iogurte o iogurte o iogurte deixa a massa tão levinha que vocês vão amar a textura fica ó sensacional então vamos aqui dar uma batidinha olha vocês veem que já muda aqui ó a textura já fica mudada né né olha que bonita fica um creme então pronto é bem fácil rápido e aqui nós vamos colocar agora uma xícara de 240 ml de fubá gente bolo de maçã com fubá é tudo de bom é muito gostoso o iogurte ele dá assim um um gosto nossa da parada então olha vocês veem que ficou meio grossinho a massa então aqui eu tenho meio copo de 200 ml de leite e eu vou colocar tá meio copo vamos misturar aqui e às vezes é tem pessoas que gostam de colocar uma colher de trigo eu não coloco e fica excelente vocês vão ver o resultado fica muito bom mesmo então tudo aqui que eu coloquei vocês podem modificar eu coloquei o leite né o leite normal vocês podem colocar o leite de coco se vocês se tiver em casa não vai deixar vocês não vão deixar de fazer a sua receitinha se não tiver né o leite bom misturei agora eu peguei três rodelas de maçã um pedacinho daquela maçã assim você parte a maçã em quatro você pega um desses pedacinhos e mistura a massa massa deixa eu colocar o sal aqui ó ó se você quiser colocar um pouquinho mais de açúcar você até pode mas eu vou confessar para vocês que fica excelente assim desse jeitinho aqui já coloquei uma pitadinha de sal né para intensificar o sabor olha misturamos aqui e antes de colocar o fermento nós vamos preparar a frigideira agora para receber essa massa aqui está a frigideira untada eu untei com margarina você pode se tiver manteiga você pode utilizar a manteiga tá tem muitas pessoas que não gostam de usar a margarina então olha eu salpico em toda volta da frigideira açúcar açúcar e essa açúcar também pode ser o açúcar demerara se você não quiser usar esse açúcar comum ou se preferir não colocar o açúcar você não coloca sabe porque que eu ponho porque eu acho que o acabamento fica bem bonito sabe na hora de desenformar fica bem bonito aqui eu tenho rodelas de maçã ó você tirou o caroço né tirei o carocinho deixei ela assim porque eu achei tão bonitinho parece uma estrelinha né achei que ficou bem bacana desse jeitinho aqui vou colocar essa daqui no meio e você pôs limão né ah isso coloquei o limão não é nem questão assim tipo assim ah vai oxidar porque de qualquer forma vai ao fogo ela vai ficar né escurinha para dar uma aparência bonita não ficou bonito esse desenho aqui embaixo né então agora vamos colocar o fermento uma colher de sobremesa de fermento e vamos misturar e viu como é que é fácil muito fácil gente e misturar com a espátula aqui pronto e agora nós vamos passar para a nossa frigideira ó bem misturadinho frigideira e vamos lá então agora aqui na boca do fogão fogo aceso uma trempe em cima da outra vou abaixar aqui o fogo gente vamos colocar a frigideira com a nossa massa e vamos tampar e enquanto está aqui no fogão eu quero aproveitar para pedir a vocês o seu like para compartilhar eu tenho certeza que tem muitas pessoas que vão gostar desse tipo de receitinha então compartilha gente não tenha medo vai lá senta o dedinho e compartilha com todo mundo porque eu tenho certeza que no final eles vão te agradecer e outra coisa siga a gente também nas nossas redes sociais eu vou deixar tudo aqui o link me ajuda Arthur na descrição na descrição tá bom então até daqui a pouco vamos ver como está eu acho que já está douradinho de um lado aí eu venho com a espátulazinha sempre importante gente essa espátulazinha aqui para poder soltar a nossa a nossa massa ó certificado que tá soltinho eu ponho a frigideira novamente ela está untada desse lado e viram olha como que ficou lindo gente e tá super fofinho humm estou doida para degustar gente agora do outro lado é bem mais rápido porque ele tá todo assado é só para dar uma morenadinha do outro lado agora vou passar aqui olha esse lado como é que ficou bonito também ficou bonitão vamos passar para o outro esse lado olha que espetáculo agora vou partir um pedaço agora vou partir um pedaço aqui para mim vou te deixar sem hein gente olha só a fofinho olha os pedacinhos de maçã olha só a fofinho e aí na ceia de natal servem para colocar na mesa que fica um espetáculo de tão olha isso por dentro hum hum agora só resta mesmo eu degustar agora só resta mesmo eu degustar juntamente aqui com vocês vocês gostaram eu espero que sim tá então vamos lá vamos degustar comigo hum hum molhadinho super fofinho por dentro a maçã deixa isso gente deixa ficar esse molhadinho sabe por dentro muito bom espero que vocês gostem espero que vocês façam deixem nos comentários tá porque eu agora vou fazer um chazinho hum e vou comer com esse maravilhoso bolo você quer um pedaço? não? então beijo gente e até o próximo vídeo tchau 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 O que é isso?